O Gefron apreendeu quase 10 quilos de cocaína em um táxi que vinha do Peru. Duas mulheres peruanas foram presas com a droga. A droga estava presa ao corpo das mulheres com uma cinta e também com vita. Quem tem os detalhes é o repórter Senildo Melo, bom pastor. Põe na tela! Vamos lá! E presa ao corpo das mulheres com fitas, estavam mais de 9 quilos que testaram positivo para cloridrato de cocaína após o teste com o reagente químico. Elas foram presas em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas e o material entorpecente junto com as duas mulheres foram encaminhados para a sede da delegacia da Polícia Federal em Epitácio Holândia. Quem falou com a nossa equipe de reportagem sobre mais essa apreensão foi o delegado Rêmulo Diniz, coordenador do Gefron. Ainda na zona rural de Epitácio Holândia, parou um táxi e dentro dele vinham duas peruanas. Ao ser feito revista pessoal pela equipe feminina do Gefron, localizamos fitas e também cintas que traziam assim entorpecentes de forma dissimulada. Foram levadas presas até a delegacia de Deputácio Holândia, onde está sendo lavrado o alto prisão em flagrante, quando ali foram retiradas várias cintas que prendiam junto aos corpos das duas peruanas quase 9,5 quilos de cocaína de alta pureza. Ao ser feito o narcoteste, foi verificado uma coazul turquesa forte, demonstrando assim um grau de pureza elevado. Esse entorpecente possui um valor de quase 50 mil reais, um grande prejuízo assim sendo dado à criminalidade. A droga ia ser entregue em Rio Branco e lá sendo comercializada. As imagens são de Cléus do Amorim, a reportagem é de Senildo Melo, em cima da notícia, para o Gazeta Alerta.